Isso é Felipe e Valvente Eu tentei me entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa errado Com o pé atrás, inverte o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu tentei me entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa errado Com o pé atrás, inverte o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu deixo de ser vítima Aumentei Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei na piveta, meu grau Eu empregnei, eu brisei legal A noite foi quente, não sai da minha mente Pensei na piveta, meu grau O lance rolou, foi uma coisa louca Beijo na boca, pura pegação Os copos suaram, se entrelaçaram Ganhou de bandeja o meu coração Piveta, meu grau Foi sensacional Bom te conhecer Eu quero ficar de novo com você Piveta, meu grau Foi sensacional Bom te conhecer Eu quero ficar de novo com você Pesadinha, rebobim É pastoral, não parei não Bora, Chagas Rodrigues Meu patrão Zeca do PT Equipe, só na barra Meu patrão Pedro Bora, Kleber Bom te faço divulgações Expedido divulgações Bora, MT brindes Meu patrão Matheus Nascimento Equipe divulgações Eu empregnei Eu empregnei Eu brisei legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensei na piveta, meu grau Eu empregnei Eu empregnei Eu brisei legal A noite foi quente Não sai da minha mente Pensei na piveta, meu grau O lance olhou Foi uma coisa louca Beijo na boca Por apegação Os copos suaram, se entrelaçaram, ganhou de bandeja o meu coração Pimenta me dá, foi sensacional, bom te conhecer Eu quero ficar de novo com você Pimenta me dá, foi sensacional, bom te conhecer Eu quero ficar de novo com você Quando é que vou seguir a vida sem você? Pensamentos voam devirando a sofrer Me dê uma chance, não vai acontecer mais, aprendi como eu erro e não vou errar mais Que loucura, eu sei que foi, mas não vou desistir do seu amor É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada Como é que vou seguir a vida sem você? Pensamentos voam devirando a sofrer Me dê uma chance, não vai acontecer mais, aprendi como eu erro e não vou errar mais Que loucura, eu sei que foi, mas não vou desistir do seu amor É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada É frio, tô batendo em sua porta na madrugada, não vi nada Trouxe o champanhe que você gosta e uma rosa perfumada Meus fracasso amorosos, minha paixão de ti Tenho medo de diminuir, eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracasso amorosos, minha paixão de ti Eu tenho medo de diminuir, eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Coração, calejado Morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Felipe Momentei Quando saí de casa, lembro que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi a minha maior decepção De amor, de amor Que você foi a minha maior decepção De amor, de amor É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar o do sua louca Vai enganar o do sua louca Bora meu compositor oficial, Anis da Cimento Fusca de Cachaça, menino Bora galera de Valência do Piauí Meu patrão, Jalaios Cabelos Danilo e Portes Galera do Nebrasca Speednet Bora Valência, Filipe, Desacademia Vem pra Zanubel, Metalúrgica ideal Quando saí de casa, lembro que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou o errado Que vacilei com você, que fui o culpado Bora Jéssica, bora Luísa, bora lata galera do Liverpool Que você foi a minha maior Decepção de amor De amor Que você foi a minha maior Decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Bora para o do de dente Padrão Cisinha do Paredão Meu segurança aí E então, bora palma Virolei Cadro Unicato e Vucações Novelé DJ Maicon Adriana Fernandes Geovana Souza Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta, não sinto mais sua falta E B.S. eu já ganhei alta Se a Felipe e o Valvente tocando pisadinha romântica, vai estourando o parelhão Bora o patrão Zé Carlos, Mário Santos, Lu Gonçalves, Bora Lizeu, Bora Vila Rodrigues Pra te contar, porque tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber, se esqueci é o máximo da paz E aquela loucura de mudar pra o salador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, eu já dar a família ao redor, esquece Bora o patrão Zé Carlos, Mário Santos, Lu Gonçalves Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Vê se eu já ganho alta, não sinto mais, só falta Vê se eu já ganho alta Tô aqui pra te contar, porque tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber, se esqueci é o máximo da paz E aquela loucura de mudar pra o salador, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, eu já dar a família ao redor, esquece, já tá fora do teu nome Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receito, de oito em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Vê se eu já ganho alta, não sinto mais, só falta Vê se eu já ganho alta Bora meu fotógrafo, Felipe Bruno Meu patrão é o D. Isidório Bora Jaqueline Souza Bora Lucas Joelma Rodrigues Helena Soares Simone Souza Eu amo você Eu quero te ver Quando estou sozinho, penso em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz foi pra te ter Não aguento mais tanto sofrer Eu amo você Eu quero te ver Bora patrão Frederico, bora Luciane, bora Cleio Cardoso Te peço por favor, te quero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Quero me entregar tudo só pra ti Porque só assim serei feliz Eu amo você Eu amo você Eu quero te ver Eu amo você Eu amo você Eu quero, quero te ver Isso é Felipe, vou me entregar Bora Tio FM Meu patrão Gia Guedes Bora Leandro O nome dele é Jackson Souza SM Gravações, galera de São Luís Piauí Bora Sexta Nunes, Kelly Cristina Gerri Elton Souza Bora Rosinda Batista Eita paixão menino Isabel Gonçalves Isabel Gonçalves E quando estou sozinho Penso em ti Bora galera Raquel Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz foi pra te ter Eu não aguento mais Tanto sofrer Eu amo você Eu quero Eu quero Eu quero Te peço por favor Te quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero me entregar Todo só pra ti Porque só assim Eu serei feliz Eu amo Eu amo Você Eu quero Te ver Te ver Eu amo Amo Você Bora Bruna Mendes Eu quero Quero Te ver Vamos Os gols de cachaça Bora Riquelme Souza Deus e N Bora meu padrão Valdemir Paula do Capão Bora Josélia Ionara Bora Lorena Brasil Valença Fitness Academia Pra Fitness Academia Onde a pazinha é um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Onde tava eu vendo o TV em casa Chegou uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém Acima de suspeita pra ninguém Desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém Desconfiar Agora a estação FM Galera de novo no Rio de Piauí Bora negócio FM E o nome dele é Mago do Paredão Bora Paredão Desmantelos Se é Felipe, vamos ver Tchau Vimão Tchau Vimão Oh sol, vê se não esquece E minha menina Preciso de você aqui Oh sol, vê se esquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja a minha O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se esquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja o meu abrigo Que assim seja a minha Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Essa aqui eu vou curtir Tomando a melhor cachaça do Piauí Cachaça São Vicente Oh foda de cachaça, menino Areia da praia Tomando São Vicente Faço pedidos pra Estrela Cadente Peço pra ela me tirar do supoco Eu sozinho já estou quase louco Se ela voltar, eu vou mudar Opa, bupa, se ela me perdoar Se ela voltar, eu vou mudar Estrela Cadente, passa ela voltar Amor Vem comigo Cristiano Pipo A gente junto é bem melhor Areia da praia tomando São Vicente Faço pedido pra Estrela Cadente Peço pra ela me tirar do supoco Eu sozinho já estou quase louco Se ela voltar, eu vou mudar Se ela voltar, eu vou mudar Por favor, faça ela me perdoar Se ela voltar, eu vou mudar Estrela Cadente, passa ela voltar E eu vou mudar Valeu Felipe Música Música Música